Mãe Santíssima Tarde de te conhecer Maria, tu que és porta do céu Mãe Santíssima me leva a Deus E agora eu sempre exultarei com cantos Deus de louco Buscando a salvação Nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria, tu que és porta do céu Que alegria chegar em sua casa Estamos ao vivo direto da ermida da Mãe Rainha Para esse momento de fé, de testemunho e de muitas graças Que bom saber que você do outro lado já está unido a nós Para juntos rezarmos o Santo Terço Com você em casa também quero acolher os peregrinos Que estão conosco aqui na ermida da Mãe Rainha Convidando hoje você a dar um tchauzinho para quem está em casa Acompanhado com um sorriso Um sorriso de quem tem fé Um sorriso de quem conhece a Jesus Obrigada pela presença de cada um hoje Aqui no Terço Mariano Gente, é apenas segunda-feira E a nossa ermida está repleta de peregrinos Pode aplaudir Graças a Deus Segunda-feira na Canção Nova E olha só, sabe por quê? Tatiana Ferreira, porque amanhã, gente Nós estaremos recebendo com grande alegria As relíquias de primeiro grau De Santa Teresinha do Menino Jesus Aqui na Canção Nova E vai ser uma grande bênção Um dia de muitas graças Eu falo isso com propriedade Não é para que você venha na Canção Nova, não Porque se você não vier, é você que vai perder Porque eu experimentei isso na minha vida Na minha cidade, as relíquias Chegou no ano de 1998 Eu estava lá Gente, e de lá para cá Só é bênção na minha vida Com certeza você também que vai rezar conosco No dia de amanhã Se prepare Porque Santa Teresinha Não apenas quer oferecer para você uma rosa Ela vai te entregar um buquê de rosas Para a vida toda Então, venha para a Canção Nova Não vai ser transmitido toda a programação Apenas a Santa Missa e o Terço da Misericórdia Então, o dia inteiro até as 17 horas Aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Com grande alegria eu vou coletando também hoje O Padre Edson conosco Sua bênção, Padre Deus abençoe, Sônia Boa noite Boa noite a você que nos acompanha Boa noite Boa noite A todos os presentes aqui na ermida Da Mãe Rainha Mas também a todos aqueles que nos acompanham Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Nessa segunda-feira Na humilhia de hoje eu recordava A partir da primeira leitura Daquele rapazinho que não vivia muito bem A sua entrega a Deus inteira em seu corpo Então nós falávamos das virtudes que são públicas Mas às vezes alguns vícios secretos Então que Nossa Senhora, nesse dia Nos ajude com essa oração Com essa intercessão A crescermos, sobretudo naquelas virtudes Que temos mais necessidades Qual a virtude que você tem mais necessidade Que cresça na sua vida Como descobrir isso, né? Então tente descobrir qual é o vício Que você mais comete Qual é o seu vício dominante Talvez seja o orgulho A soberba A gula Então se for a gula A virtude que você precisa trabalhar Ela é a temperança, né? Se for qualquer outro É a virtude contrária Que você vai encontrar Para ser melhor Para encontrar a virtude dominante Você precisa identificar Qual é o vício dominante na sua vida Que Nossa Senhora Nesse dia Com esta oração Nos ajude e nos ensine Que lindo, padre Fez lembrar do conteúdo De avaliação da Mariane Venâncio Lá do Instituto Cassanova Os Sete Pecados Capitais E eu brincava com ela Mariane A doença espiritual é esta Qual é o remédio? Então ela ia falando O pecado capital Ia trazendo A virtude No caso da nossa brincadeira Era o remédio Para tratar Aquela doença espiritual E aí foi muito legal Que nós identificamos ali As nossas doenças Para poder também Justamente isso, né? Prestar atenção Na doença espiritual No pecado capital E na terapia, né? E na terapia A partir daquela virtude Que você precisa mirar Para sarar Desta doença espiritual Quero acolher ela Que cuida das nossas crianças Lá no Instituto Cassanova Nossa diretora Além de cantar Aqui no texto mariano Renata Maria Bem-vinda Obrigada Paz aos corações Você que nos acompanha Pelo Sistema Canção Nova E você que está aqui Na irmida da Mãe Rainha Que bom que você veio Estar conosco Sempre muito bom, né? Minha gente Está aqui No colinho de Nossa Senhora No violão hoje O Rafael Acertei? Ah, Rafael conosco Obrigada pela sua presença Vou trazer no testemunho Ele está aqui conosco O Mauro O Mauro O Mauro está aqui hoje Se agradecendo Ele diz aqui na sua cartinha Hoje eu completo um mês e meio Que eu operei um câncer No rim esquerdo E hoje estou aqui Na canção nova Na ermida Mãe Rainha Agradecendo a intercessão de Nossa Senhora Já estou curado Sem necessidade de químio E nem rádio Vamos aplaudir, gente Louvado seja Deus E ele termina a cartinha aqui dizendo Salve Maria Salve Maria Que lindo Quero também acolher ela Que tem 93 anos Está conosco aqui Levante a mão Deixou esse envelope aqui Azul Está aqui? Não está aqui? Tá Ela tem 93 anos Há 14 anos Acompanha a canção nova Passando na capelinha também Para agradecer Ou seja, ela passou aqui É a Isaura Do Distrito Federal E que bonitinho, gente Olha Ela deixou aqui no violopinho Uma nota de 100 reais Para ajudar o projeto da Emi Almas Vamos aplaudir também Bendito seja Deus Pela sua vida Pelas orações E por ajudar a canção nova Também quero colocar as intenções Do Eliton Pela sua libertação De Caçapava Coloco também Gratidão por mais uma visita À sua casa Pela saúde A Isaura Maria dos Anjos 92 anos E também quero rezar Pelas intenções Da Elisa Também está aqui conosco Colocando cada pedido de oração Que também chega para nós Lá no Instagram Arroba TV Canção Nova Padre Eu quero rezar de maneira especial Por todos os padres Todos os sacerdotes Nesta noite Também pelas vocações Pelos seminaristas Vocações religiosas E também pelas vocações matrimoniais Aqueles que estão se preparando Para o sacramento do matrimônio Rezo por todas as pessoas Que recomendaram as nossas orações Aqui são muitos pedidos Hoje que são apresentados aqui Mas também o seu pedido Você que apresenta A sua intenção conosco Aqueles que estão vivendo Momentos de enfermidade Quero recordar também Como tem o nosso irmão aqui Que fez quimioterapia Radioterapia As pessoas que estão passando Também por este processo Aqueles que nos acompanham Neste momento dos hospitais Eu peço Nossa Senhora Que visite ali Com o cuidado materno Cada um de vocês Que rezam conosco Neste momento Renata Quero colocar Quero colocar Ana Maria Paz Lá de Campos Dos Goitacazes Sempre muito querida Sempre lembrando da gente Enviou Esse tercinho aqui Para mim Para a Sônia Quero colocar Seu tio Exito E sua esposa Sueli Nunes Gomes Deus abençoe você Obrigado pelo carinho Coloco também Todos aqueles Que pediram orações Pelas mídias sociais Aqueles que encontramos Aqui na Chacra Santa Cruz Que a Virgem Maria Visite cada um de vocês Amém Eu também quero oferecer Esse terço Pelo Jader Que é irmão Da Janaína Membro da comunidade Canção Nova Colocando também A sua cunhada Priscila Esposa dele Eles tiveram gêmeos Que nasceram hoje Meia noite e 15 Mas os gêmeos Estão na UTI Na cidade de Araguaína Tocantins Então hoje Eu já quero Pedir a Nossa Senhora Para que visite Esses gêmeos Como também Pelas nossas orações Que Nossa Senhora Possa visitar Tantos hospitais Onde tem muita gente Doente Enferma Angustiada Que hoje Você rezando Esse terço Você traga No seu coração Pessoas que talvez Você conheça E que precisam ser Sustentadas Pela sua oração Isso foi um ensinamento Do nosso pai fundador Das vezes que ele Ficava doente Ele dizia Para a nossa comunidade Me sustentem Com a oração De vocês Então se tem Alguém enfermo Na sua família Esta é a hora De você sustentar Esta pessoa Com a sua oração Quero também Rezar hoje Com esse tercinho De Santa Terezinha Do Menino Jesus Que vem nesta Embalagem De uma rosa É pequenininho Como o coração De Terezinha Que nos ensina Também a sermos Pequenos Diante de Deus E é nessa pequenez Que Deus age Em nosso favor Na sua oração Tenha coragem De ser pequeno Diante de Deus De ser uma criancinha Que em tudo Depende de Deus E que enquanto Você reza Esse terço Tenha receptividade No seu coração Para receber aquilo Que Deus quer Conceder a você E olha O terço É pequenininho Mesmo Mas com certeza A graça É muito grande Quero já Colocar nesse terço Aqui de Santa Terezinha Do Menino Jesus Todos aqueles Que estarão conosco No dia de amanhã Pedindo o seu milagre Pedindo a sua graça Pessoas que estão Rezando comigo Também a novena Das rosas Quero trazer Cada uma das intenções Junto com você Convidando você A fechar os seus olhos E pensar também Na graça que hoje Você quer pedir A Nossa Senhora Para a sua vida Para a sua família Traga com muita confiança O seu pedido de oração E você vai entregar Nas mãos de Nossa Senhora O nosso impossível Nas mãos da Virgem Maria Se torna possível Nós estamos reunidos Em nome do Pai Do Espírito Santo Amém Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeiro mistério Nós contemplamos A anunciação do anjo Gabriel A Virgem Maria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe Rainha Vencedora Três vezes admirável Rogai por nós Segundo o mistério nós contemplamos A visita de Maria A sua prima Isabel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Terceiro mistério Nós contemplamos o nascimento do Menino Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Quarto mistério Nós contemplamos a apresentação do Menino Deus no templo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Mãe Rainha Rogai por nós O último mistério nós contemplamos A perda e o encontro de Maria e José Com o menino Deus Entre os doutores da lei Colocando o seu impossível Juntos nós rezamos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Maria e José A nossa família vossa é Vamos rezar a salve rainha Agradecendo tantas graças alcançadas Hoje foi muito especial Agradecendo a cura do câncer Eu esqueci o nome Do Mauro Que está aqui hoje agradecendo a Nossa Senhora Representando milhares de pessoas Que também conosco em casa Rezam a salve rainha Dizendo o seu muito obrigada A Nossa Senhora pela intercessão Infinitas graças Vos damos Soberana rainha Pelos benefícios que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar Vos saudamos com a salve rainha Salve rainha, mães de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós vouvei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Sobre cada um de vós Cada um que está presente aqui na ermida Mãe, rainha Também sobre os objetos de devoção Que são apresentados A água para que se torne sacramental Também alguns apresentam os remédios Para receberem a bênção Também para que ocorra tudo bem No tratamento Sobre cada um de vocês Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Quero agradecer você em casa Que rezou este texto conosco Também você peregrina Obrigada pela presença Nós encerramos dizendo Viva Nossa Senhora Combinado? No 3 1, 2, 3 Viva Nossa Senhora Viva